Música 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 Trabalha, trabalha 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 Pé Comendo, comendo Trabalha mais a mão Música Agora Trabalha mais a mão Música Combate Bora Mão Maria Vai de mão Vai de mão Vai be mão Bora Bora De novo Pega a mão Vamos Maria Música Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Bora, Maria, joelhos! Vira, joelhos! Vira, vira! Não dá um final, Maria. Respira, não dá um final. Respira. Respira embaixo. Respira embaixo. Vira, vira, vira! Bora, Maria! Fala aí, falta 30 segundos. Boa, pega! 20 segundos, vou pegar! Pega o final, pega o final! Pega! Pega! Respira! Segura o alto! Mesmo trabalho! Bora! Segura! Trabalho e segura! Trabalho e segura! Mantém a distância do braço dela! Botei o chute dentro! Botei o chute dentro! Botei o chute dentro! Botei o chute dentro! Pega! Segura! Bora, segurou! Bora, Jue! Bora, Jue! Bora, Jue! Cadê a barriga? Cadê a barriga? Não, 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 não! A barriga! 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 O rapaz na área do Vitoria! Chute uma boa! Chute! A barriga! A barriga! A barriga! A jogada sopa no rosto, chute quando vem entrar o outro. oo! Cete ele? Cete ele! Sopa, de direita! Bora! Sopa! Cete agora! Cete agora! Sosea da barriga! Tá cruzado, Nari! T�� a brecha novo lá! Tá cruzado, Nari! Triste esseônio! Bora! Bora, kepada! Respira, respira, joelho, 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 respira, respira, boa tempo, boa, 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 chuta a ela, chuta a ela, chuta a ela. Digga! Ah, wave! É um콩man». Respira, nãoилиi, nãoилиi! iu bá Allianzão todo em 2 minutos streamiferation do Kisam de Easy. Não limpa! Terebas! Combate! Vai! Juta ela! Juta! Juta! Vem! Vem! Bora, galera! Bora! Faça, faça, faça! Não vai te morrar! Não vai te morrar! Não vai te morrer! Pronto! 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 Aí! Sai desse chute! Troquei! 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 Aí! Descanto! Boa! Isso! Bora! Não entra de encontro! Não entra de encontro! Bora! Vamos lá! Isso! Fica à vontade! Boa! Vai com você aí! Sem colocar o rosto na frente! Vamos lá! Bora! Mais ação! Mais ação! Isso! Mais ação! Mais ação! Mais ação! Foreign! Não entra de encontro! Mas ação! Mais ação! 4 mil隊! Salve! 4 mil! 1 mil! 5 mil! 5 mil! Chuta, Maria! Boa, Dinamar! Dinamar o gol! Dinamar o gol! Boa! Boa! Stop! Stop! Pega de bola! Pega de bola! Pega de bola! Chuta! Bora, Maria! Pega! Chuta! 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 Bora, Maria! Trito segundo! Chuta ela! Isso! Obrigado. 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 Pê! Pê! Entra pra mim, primeiro. Entra pra mim, primeiro. Pode machucar. Não vai ser todo mundo, não. Pê! 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 Sem microfone, cara. Pessoal! Resultado a nossa! Os novos todos têm com o terceiro round. Vamos! Vitória, que por aqui é clara, cor e azul! Aplausos! 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 Obrigado.